Tá valendo não? Não Maior aqui já tá valendo na câmera Tá valendo na câmera já E você me quebra Esse aqui é o grande Jô Daí Faz aula de cavar com a gente aí A rapaziada já conhece ele aí nos windows aí Beleza pura E André, fala aí essa conquista que você teve aí Fala rapaziada aí Esses instrumentos que eu ganhei na Rádio Transcontinental lá O Daí participou da promoção Isso Batucada da Trans Batucada da Trans... Ganhou o kit aí, ganhou completo aí Teve sorte lá, se inscreveu né André? Já inscrevi Ganhou? Feito um sorteio aí ganhamos Ganhou o cavaco Trouxe aí pra fazer um sabor hoje com o Emerson Brás aí Tamo junto, ganhou o cavaco zero bala né Zero bala Aí ó, cavaco elétrico já zero bala Que mais? Tantãzinho Tantã, rebolo, repique Rebolo O Reco Repique Tudo aí ó Bandeiro Até o Reco Reco Foi o que eu dei menos atenção ó Reco Reco, nem abriu aí né Vamos ver Vamos tirar ele daqui De repente tem uma ratoilha aí dentro aí ó Ah não, Reco Reco Aí ó É um Reco mesmo né De três molas, ó bom Esse Reco aí é bom De três molas Agora é só fazer o samba agora Agora já tá completo Só fazer o samba, daqui a pouco a gente Afinou os instrumentos que eu trouxe pra você afinar né E tem mais um violão Tem mais um violão ainda né Tem um violão que fica em casa Beleza, tamo junto É isso aí rapaziada Rapaziada tá na área aí Todo mundo, todo mundo E aí, Pri A camisa do Brasil já né Desde onde né Desde onde né Na caixinha Dormiu na casinha do cachorro Já veio de direto pra cá Né, Pri Falou, falou Valeu Valeu Tchau Tchau